A Irmão Zavarra é uma loja completa pra você que tá construindo ou reformando. Bom, hidráulica, não preciso nem dizer que tem tudo, né? Tudo, pra água quente ou pra água fria também. Agora, material básico, Paiva? Básico também. Tijolos, ferro, areia, pedra, cimento, cal e daí pra frente. Vocês entregam? Entregamos em qualquer lugar da Grande São Paulo e em cidades vizinhas também. Tá legal. Agora, revestimento, elétrica, ferramentas, vocês têm tudo? Temos a linha completa de ferramentas, revestimentos, louças sanitárias, quadrilha de alumínio, de madeira, de chapa, tudo que você imaginar pra construção. Agora, preço legal, você tem também? Tenho também, com certeza. Bom, se você comprar, se você quiser parcelar em cinco vezes o preço da etiqueta, você pode também pagar com cartão da Rede Visa. Agora, se você quiser pagar à vista, tiver o dinheirinho parado lá, 7%, o melhor desconto da praça. 7% à vista? De desconto no à vista. Exemplo aqui, tá? Esse em cinco vezes iguais. É a Serra Mármode da Marquita por cinco pagamentos iguais de? R$ 34,72. Outro exemplo de ferramenta, vem pra cá, olha. A furadeira da Bosch. Essa aqui é a Super Hobby com o Master Kit. Quer dizer, já tem alguns acessórios, inclusive a maleta, certo? Precinho, Paiva? Cinco vezes de R$ 17,80. Tintas, eles têm linha completa. A gente vai mostrar um exemplo aqui, certo? É a Ira Latex, Latex PVA, da Ira Já, 18 litros por quanto? Cinco vezes de R$ 5,44. Antimofo, importante frisar, viu? Antimofo? Exatamente. Repete o preço. Cinco vezes de R$ 5,44. De segunda a sexta, era às 8h às 8h, no sábado das 8h às 18h, na Avenida Emílio Ribas, 2277, no Jardim Vila Galvão. O telefone é? 64-68-0588. Irmãos Navarro, vem. Vem.